Nesta etapa, eleitores de 44 municípios do sul e extremo sul do estado estão convocados para o recadastramento biométrico. Até março de 2018, todos os eleitores piauienses devem passar pelo processo. Esse é um projeto que foi estabelecido pelo TSE a partir de 2016 para recadastrar todo o eleitorado do país biometricamente. E o Piauí, o nosso TRE, estabeleceu metas em quatro etapas para fazer esse recadastramento de todo o eleitorado do Piauí, esperando-se que até março do próximo ano, 2018, todo o eleitorado do estado do Piauí, mais de 2 milhões de eleitores, estejam recadastrados biometricamente. Nós agora estamos na penúltima fase, que começou em julho, que vai até o dia 17 de outubro. No dia 17 termina essa penúltima fase, que corresponde a 44 municípios, na região centro-sul do estado. E do dia 6 de novembro até o dia 6 de março do próximo ano, será a última etapa. Aí sim, fecha o recadastramento, o cadastro eleitoral do estado do Piauí. Cada prefeitura oferece apoio logístico ao Tribunal Regional Eleitoral. Para ficar em dia com a justiça, basta comparecer ao posto de atendimento e apresentar alguns documentos. O que é preciso é exatamente o título do eleitor, um documento de identificação com foto e o comprovante de endereço. Basta levar esse documento que o eleitor será atendido. E estabelecendo também, é bom lembrar também, o horário de atendimento dos cartórios e nos postos de atendimento nesses 44 municípios. Nos dias úteis é de 8 às 13 horas. E aos sábados, de 8 às 13. Quem perder o prazo pode sofrer restrições. Para quem perder o prazo, a consequência imediata é o cancelamento do título. E aí é importante lembrar os eleitores que aquele eleitor que é obrigado a votar, que não comparecer, terá o seu título cancelado. Se assim não proceder, que ele não poderá participar de concurso público, não poderá retirar documento de identificação, carteira de habilitação e uma série de outros atos da vida civil que ele ficará prejudicado.